Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto Todo mundo tá comprando os mais vendidos É qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nova, qualquer notícia Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo Todo mundo tá relendo o que nunca foi visto Tá na caras, tá na capa da revista É qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer rota, rotatividade Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo Um disparo Um estouro O papá é pop O papá é pop O pop não poupa ninguém O papá levou Um tiro a queima roubar O pop não poupa ninguém Uma palavra na tua camiseta O planeta na tua cama Uma palavra na tua camiseta Uma palavra na tua camiseta O pop não poupa ninguém Toda capital é populista O pop não poupa pra turista Mas afinal o que é rock and roll Os óculos do John O olhar do poupa E o papá é pop O papá é pop O pop não poupa ninguém O papá levou Um tiro a queima roubar O pop não poupa O pop não poupa Ninguém Boa noite